Olá, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, incluindo os cuidados entre os direitos sociais. É o que quer a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, com quem eu tenho o prazer de conversar no Palavra Aberta. Deputada, muito bem-vinda ao programa. Essa proposta de emenda à Constituição, ela coloca na vitrine aquela problemática que está sempre escondida debaixo do tapete. A mulher faz trabalho, a mulher está associada aos cuidados, mas ela não é remunerada por isso. Exatamente. Hoje, o cuidado está presente na vida de todos e mais de 90% da responsabilidade do cuidado sempre é para a mulher. É a mulher que tem tido essa responsabilidade. E acaba que isso atrapalha, muitas vezes, para que ela possa dedicar mais a carreira, a ter a sua profissão. Então, a gente sabe que traz para a mulher condições desiguais de vida, de vida pessoal. E é essa a preocupação. Não só essa, né? Na verdade, a PEC, a preocupação maior é garantir o direito ao cuidado aos grupos, principalmente, que precisam desse cuidado, que são as crianças, os idosos, também as pessoas com deficiência. Então, essa PEC, ela pensa mais em relação à garantia desse direito. E a gente fica feliz porque é um tema que a gente tem falado sobre isso desde 2015 e hoje a gente vê que tem tomado uma dimensão mundial. Eu estive participando da Conferência Internacional do Trabalho, Economia do Cuidado, foi um dos temas. Em Genebra, a Conferência. Em Genebra. Nós tivemos agora no P20 e um dos temas foi a economia do cuidado. Há poucos dias, o governo federal aqui do Brasil encaminhou para casa uma mensagem da Política Nacional do Cuidado. Então, assim, eu acredito que nós estamos avançando muito. Pela primeira vez, a gente tem uma Secretária Nacional do Cuidado aqui no Brasil. E a gente tem feito que a Laís Abramo, que está fazendo um trabalho espetacular, inclusive com um protagonismo muito importante lá na Convenção de Genebra. E eu acredito que nós temos, precisamos fazer isso e podemos fazer essa conscientização e trazer novos conceitos à tona. Sociedade do Cuidado. Então, assim, por que a gente não pode dividir melhor essas tarefas? Todos contribuírem, cada um faz um pouco e todo mundo pode ter a sua vida pessoal, pode se dedicar ao seu trabalho, se a gente tiver essa divisão de tarefas. E é uma preocupação grande também em relação ao reconhecimento desse trabalho, porque grande parte das pessoas que estão aí cuidando, elas não são remuneradas ou são mal remuneradas. E é um corte de gênero forte, não é? São mulheres. Exatamente. A maioria mulheres, muitas não são remuneradas ou são mal remuneradas. E a gente ainda tem a situação das mães atípicas, mulheres que cuidam de pessoas com deficiência, a maioria delas, 70% são abandonadas pelos cônjugues. E elas têm que enfrentar a questão do provimento da casa, do cuidado. Muitas vezes o cuidado é 24 horas. E cada vez mais a gente precisa se preparar para essa realidade. Deputada, eu estive no P20, acompanhei seus trabalhos lá, agora há pouco, em Alagoas, Maceió. Sei que a senhora discursou a favor dessa PEC, mas o que não saía da minha cabeça é, eu como mulher consigo entender que todo mundo ganha. Como convenceu o parlamento? Porque são 308 votos, é uma proposta de emenda à Constituição, maioria qualificada, um Congresso conservador, que também tem metas fiscais a serem cumpridas. Então, qual seria o argumento para que todos se conscientizassem a respeito da importância da proposta? Olha, é um trabalho de conscientização, de articulação, de conscientização. Hoje a gente, foi até muito rápido o envio dessa política nacional que também vai começar a ser discutida. Cada vez mais a gente tem essa divisão iniciada no meio das famílias. Cada vez mais a gente tem os homens participando, os filhos participando do dia a dia, ajudando. Mas a gente precisa trabalhar isso, falar sobre isso. Você vê que isso acontece há muito tempo. E como você falou, debaixo do tapete. E hoje, quando a gente coloca uma PEC dessa para discutir na casa, a gente começa a dar visibilidade, a abrir o debate, a discussão. E é possível, sim, fazer esse convencimento. E como eu disse, é um tema que está sendo discutido no mundo inteiro. Então, no P20 a gente pôde ouvir vários países se manifestando através das suas parlamentares. Em todas as falas, mesmo em outros temas, sempre tinha a fala do cuidado, porque atinge muito, especialmente, a vida da mulher. E a gente precisa trabalhar isso com sabedoria, é claro, mas entendendo que é bom para todo mundo. É a mãe, é o filho, é a família toda se beneficia. Porque se você pode, se essa mulher pode trabalhar fora, pode desenvolver a carreira, a família pode ter uma renda melhor. Se todos ajudarem, com certeza é bom para todo mundo. E a gente sabe que é um tema que, às vezes, ainda é confuso de se entender, mas a gente começa a trazer esses... E tem o autocuidado também, que é muito importante. O autocuidado é o cuidado de si mesmo, na sua alimentação, no seu dia a dia, fazendo atividade física, não se automedicando. Isso também é muito importante, porque o autocuidado tem um impacto significativo, principalmente na saúde, porque quando você se cuida, você deixa de precisar de atendimentos, de consultas, de medicamentos. Então, o autocuidado é uma coisa também que a gente vai falar muito sobre isso, que está dentro também desse direito. E o autocuidado, ele depende também da disponibilidade de tempo. E muitas vezes, essas mulheres que estão cuidando, elas são tão invisibilizadas que elas estão adoecendo, elas estão ganhando menos, elas têm dificuldade de trabalhar, de ter a sua renda. E muitas vezes, com depressão, e elas acabam se dedicando tanto, que elas nem percebem o quanto elas estão ficando fora da sua dignidade, da sua condição humana de poder ter uma vida social. Muitas vezes, ela deixa de ter a sua vida social, porque ela fica, tem casos que o cuidado é necessário 24 horas. E a gente sabe que é a filha que vai, ou é a mãe que vai, e isso é muito presente na vida da mulher. E ela se cobra. Se ela não pode fazer, se ela não está ali, ela se cobra. É diferente a relação da mulher com o cuidado. A gente precisa quebrar isso, abrir isso, dividir isso, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa. Deputada, foi um prazer recebê-la aqui no Palavra Aberta, e que a gente consiga, eu digo a gente, porque sou mulher, estou a par da pauta feminina, que é uma pauta de direitos humanos, de direitos sociais, como a senhora quer colocar na proposta de emenda à Constituição, então que a gente consiga chegar com essas propostas todas consolidadas, já para a reunião do G20, em novembro. Foi um prazer recebê-la aqui. Aline, muito obrigada, para nós foi um prazer também poder participar. Obrigada. Eu conversei com Flávia Moraes, é um prazer tê-lo aqui no Palavra Aberta. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho